Você é daquelas mães que gostam de ter os filhos por perto e receber os amigos dos filhos em casa? Com o pique da garotada, a brincadeira corre solta. Na hora do descanso, um lanchinho cai bem, não é? E que tal levar a brincadeira pra mesa? É o que a Sula mostra hoje no Na Medida. Gente, coisa boa é ter criança em casa. Agora, que tal aquele lanchinho pra lá de descontraído e divertido? Isso você pode proporcionar, sim, pros amigos do seu filho numa tarde super descontraída, não é isso, Márcia? Isso mesmo, Sula. Aqui eu me preocupei em fazer uma mesa pra aqueles amigos que vêm à tarde tomar um lanche em casa, mas que seja um pouquinho diferenciado. Nessa mesa, eu optei por objetos plásticos que não quebram e também não corre o risco a criança de se machucar. E até uma segurança pra todo mundo. Eles não ficam com aquela preocupação, ai, a tia vai brigar porque vai quebrar, não é isso? Tira essa tensão do encontro, todo mundo fica muito mais descontraído. E eu tô vendo que tem elementos, assim, muito coloridos, mas muito práticos também. Sim, são todos elementos que você tem em casa. E aí a preocupação é o cardápio, básico, sempre, pras crianças. Aqui eu tenho mini lanchinhos que você pode fazer com pão de forma que você tem em casa. E os cupcakes, que são bolinhos, né, que todo mundo já conhece, são muito fáceis, mas que as crianças adoram. Bolinho de chocolate, bolinho de quebra, mas sempre com um toque em especial. Bolinho sempre é bolinho, gente. Criança ama e não tem opção melhor pro lanchinho, né? Exatamente. Então, aqui, a ideia é trazer um amiguinho pra brincar depois de uma tarde de estudos, talvez, mas que seja diferenciado. Então, o que eu fiz? Eu utilizei alguns objetos, esse porta guardanapo, eu procurei colocar bastante cor, porque eles adoram. Essas taças, também as crianças adoram, eles se sentem importantes, adultos, porque ver os pais brindando, aqui eles podem, porque elas são plásticas. Canudos com diferencial, né? Adorei isso. Sim, adorei. Também pode ser usado pros adultos, viu, que eles também adoram. Mas aqui, eu optei pra colocar pras crianças. Outra opção pra ficar colorido, aqui são os gorrinhos feitos em casa mesmo, pela vovó. E aí, eu coloquei na mesa pra dar um colorido, que eles também podem brincar. E a mesa, ela tem que ser lúdica, né? Então, tem que trazer a criança pra se alimentar, mas pra que ela brinque também. E até estimular, né? Aquela criança que, ah, eu não quero. Quando chega e vê uma mesa dessa, até pra ter oportunidade de participar, de tocar no objeto, de estar próxima dessa cor toda, dessa alegria, ela meio que fica estimulada a se alimentar. Porque tem criança que a mãe tem dificuldade de dar o lanchinho. Esse é um detalhe importantíssimo. Tem mãe que fala, ai, meu filho não come, ele não quer, é difícil. Por quê? Vem com aquele prato branco, a comida ali no meio, a criança, ou então lanche, uma bandejinha, ela não vai ter vontade. Mas aqui, impossível não experimentar. Ela vai querer. Já come com os olhos, né? Porque cada detalhe faz a diferença. É a colherzinha, o guardanapo colorido, o canudo pra tomar o suco, seja lá o que você for servir, né? E que é bem bacana. E aqui, fazendo até uma menção àquele gorrinho que a tia comprou, ainda que você não goste, né? Mãe, não curti aquele gorro que minha tia me deu. Mas, ó, tem uma hora que a tia vai ficar super feliz de ver o gorrinho que ela deu lá na mesa. E ele vai querer usar. Um detalhe importante, fazer uma brincadeira gostosa com as crianças. Fotos. Fotos dos seus amigos, fotos de momentos deles, e colocar pela mesa. E a criança que chega, o seu amiguinho, e vê a foto dele na sua mesa, ele vai adorar. Então, assim, é um momento também lúdico, como eu disse. As formas, as cores, fazem com que a criança desperte uma vontade muito grande de estar na sua casa. E esses objetos que você usou como decoração, que são o quê? Brinquedinhos, né? Que vai estimular pra que a criança venha próxima à mesa. Eu queria dar uma ideia pras mamães. Vão lá no cestinho de brinquedos dos seus filhos e tragam o que eles têm, o que eles gostam de brincar. Porque, geralmente, nesse momento, guarda tudo, tira tudo, não pode... Some com tudo, tá com bagulho na caixa, não. Vamos buscar aquele brinquedo que ele gosta. E pode ser colocado à mesa, sim. Por que não? E é esse resultado que você vai ter. Uma mesa descontraída, bonita, divertida e estimulante. Porque dá vontade de comer, sim. E, com certeza, vai fazer a alegria do seu filho, do convidado, do seu filho e a sua. Porque é um prazer poder montar uma mesa dessa. Olha, o mais importante, todos vão querer vir na sua casa. Os amigos vão sempre querer vir na sua casa. E esse que é o segredo, trazer os amiguinhos e confraternizar e todo mundo ficar muito mais alegre. Tá dada a dica. Tula, 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 tula. Ai, que delícia. Você gostou igual a mim? Nossa, eu amei. Que bom que a Sula tá aqui pra contar ainda mais novidade pra gente. Que mesa fofa. É um jeito da brincadeira continuar, deixar as crianças mais entretidas. E o que é bacana também, Sula, que vocês aproveitam tudo que a criança tem ali. É dizer, até uma maneira pra não gastar muito dinheiro. Primeiro, eu acho que junta as duas coisas, né, gente? Porque precisa o quê? Pega os brinquedinhos, por quê? Vai chamar a atenção para aquela criança e ir para a mesa. Ela está reconhecendo objetos que ela gosta, que ela convive. O que você tem em casa, não precisa sair gastando. Ai, aí eu vou montar uma mesa de lanchinho para os meus filhos e gastar uma fortuna? Não. Pega o que você tiver, você viu que a toalha é a coisa mais simples, é barato aquilo. E o que é melhor, né? Vamos economizar na hora de lavar? Porque, claro, mesa de criança vai sujar. Então, coloca, compra o método TNT, que é muito barato. Como é que chama esse tecido? É TNT. É tipo uma forração, e tem de todas as cores. Então, um dia você põe amarelo, um dia você põe verde, outro dia põe azul. Terminou a bagunça, não tem nem trabalho de lavar, porque tem coisa que mancha e não sai, né, Adriana? De repente... Ô, Sula, você fala em mesa de brincadeira, para mim essa mesa está linda para um aniversário. Não é? Olha, semana das crianças está chegando aí, olha que sugestão bacana. E a dica que ela deu, que eu acho que é importantíssima, criança você tem que estimular. Nem sempre uma criança vai comer um sanduíche grandão, sanduíchinhos pequenos, que eles... Prova de um, prova de outro, estimular essa criança, provar outro tipo de alimento. Quer dizer, com aquela mesa daquele jeito, até a gente fica morrendo de água na boca de comer um bolinho. Maravilhinhos, né, que as crianças adoram também. Eu achei bem legal, né, e gostei dessa... Você falou que ele voltou no TNT, você joga fora depois aí? É, Leão, porque na verdade é uma forração. Claro, se até... Eu gosto, a gente que já está pensando, mas dá para aproveitar de novo? Se não sujar, tirou, dobrou e guardou e usa na próxima. Mas assim, você pode estar variando as cores, então, até para mudar essa coisa, a cara do lanche. O amiguinho veio na outra semana, toda semana, e vira aquela coisa, você trazer as crianças para dentro da sua casa. Eu gosto muito disso. Você também tem filhos, né? Então, vamos ver com quem meu filho está andando. Eu quero trazer os amigos para perto. A Adriana tem dois, né, Adriana? Logo, logo você vai ter que estar com a casa cheia. Eu adorei aqueles Minions ali, porque é um gorrinho, né, do filme malvado, favorito, que as crianças amam. E as mães também, como eu. Mas você vê ali, ela tinha, teve a sorte de ter o gorrinho do malvado, favorito. Qualquer gorrinho que você tiver das crianças, aquele gorrinho de listrinha colorida, aquele outro gorrinho que tem as abinhas, pega as coisas que estão no armário e usa como acessório. É o que a gente sempre tem falado aqui no programa. Aquelas coisas, né, que aquela lanchonete famosa dá de brinquedinho, de não sei o que, você vai guardando. E aquele brinquedinho que vem dentro daquele ovinho, você vai guardando. Quando você vê, a Adriana deve ter muito. Aquela caixa cheia, né, de brinquedinho. Nossa, e assim, uma porção de amiga minha que vai, traz, os meninos tem uma coleção, já vou fazer. Já me deu vontade aqui, que o meu filho já tinha até pedido no aniversário dele, que era os meninos. Acho que vai ser. Gostei demais dessa ideia. E muito colorido, abuse das cores. Então, cada vez que você vai no mercado, aproveita, traz um pacotinho de guardanapo colorido. Você vai falar, quando você vê, você na verdade, pra fazer uma mesa com guardanapos tão coloridos como aquela, você vai ter um pouco de cada, né? E vai juntando, você vai agregando coisas. Passou, viu uma pecinha colorida, lojinha de R$ 1,99, viu gente? Não precisa gastar muito não. Aquela coisinha bem baratex, que é pra não ter despesa e alegrar e fazer uma mesa mais bonita assim. E essa parte que você falou também, de ir juntando um guardanapo aqui, outro ali, fica tudo colorido, bonito, isso também vale pra mesa do adulto. Porque às vezes você tem aquele conjunto de copos, um quebrou, não tem problema nenhum, você mistura, fica tão bonita a mesa. Eu acho chiquérrimo, é uma maneira de você inovar e não se desfazer daquela louça que quebrou, né? Então, pras crianças, procurem os copos de plástico, de acrílico, pra não ter perigo, pra ficar tudo mais fácil. Aliás, e o bigode, hein? Que graça aquilo. Não é tudo de bom, é muito bom, né? E a gente acaba curtindo. Eu acho que é um prazer pra criança que usufrui e pra nós, pais. E o bacana, viu Adriana? Leva seus filhos pra montar a mesa junto com você. Porque é uma maneira de você aproximá-los e compartilhar esse momento juntos. E outra coisa que você falou, Sula, que criança gosta de enfeite, colocar tudo pequenininho. Adulto também, às vezes você coloca uma fruta inteira na mesa e ninguém come. Experimenta colocar a fruta toda cortadinha em pedacinho. Aí acaba rapidinho. Não é? E corta bastante. Porque coisa estando pronta, todo mundo come mais depressa. Ai, Sula, eu tô te esperando aqui ansiosamente até a próxima quarta-feira. Vai ser um prazer, vamos estar aqui, com certeza. Oba! Até lá, tchau, Leila. Um dia mais dicas lá da Sula Miranda Imperdíveis.